É todo caboculinho que canta num lugar desse não, só o mato, não tem pena para enfermear o caboculinho. Aqui é desse jeito, o mato está mais alto que eu aqui, é brincadeira não, tem que ter coragem. Se tiver coragem, não vem para aqui não. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vive. Ainda está cantando por aqui, um pouco mais está. Bora pegar. O mato está demais, a oada do mato está pesada. O mato, não está mais alto do que eu, olha a altura. Olha onde está a gaiola, com a mão levantada. Brincadeira. Brincadeira não, o negócio é sério. Bora cuidar. Sem falar que aqui tem cada toleiro, não é brincadeira. Por aqui ainda, sem ter nada. Todo mundo foi embora. Tem que conhecer outro setor, dei uma capa aqui e vim para cá. Bora cuidar. Acabou cantando aqui ainda. Criar e preservar, para a gente não ver a nossa natureza ser destruída por a gente mesmo. Só um vídeo, depois eu faço outro. Pedrinho, agora eu falo. Todos estão bem vendo.